Música Eu peço, não sou para mim, para mim e os meus irmãos Eu peço, não sou para mim, para mim e os meus irmãos Eu, Pai, não vou perdoar, perdoar, não vou me convencer Eu, Pai, não vou perdoar, perdoar, não vou me convencer Eu peço, não sou para mim, para mim e os meus irmãos Eu, Pai, não vou perdoar, não vou me convencer Apagarei, corre no mar, corre no meu coração Apagarei, corre no mar, corre no meu coração Aquele que crê aqui batiza, na tesouro rio de Jogão Aquele que crê aqui batiza, na tesouro rio de Jogão Aquele que crê aqui batiza, na tesouro rio de Jogão Amém Amém